A gente precisa conversar um pouquinho sobre como escolher boas ideias de projeto Lincei Sigma e que fontes a gente deve buscar essa informação. Então existe sim um passo a passo, existe uma forma mais correta de a gente buscar ideias de projeto, já que a gente sabe que a metodologia Lincei Sigma não é a solução mágica para todos os problemas da empresa. O Lincei Sigma trabalha certos tipos de problemas, certos tipos de oportunidade que são importantes para a empresa, mas também não serve para resolver tudo. Bom, então quando a gente fala de projetos Lincei Sigma, existem fontes onde eu posso buscar ideias que são interessantes. Por exemplo, no desdobramento de metas da empresa. Então a análise de resultados, a análise de indicadores da empresa é sempre uma boa opção de ideia de projeto Lincei Sigma, porque se nós formos buscar indicadores que não estão performando bem, indicadores que estão com muita variabilidade, isso pode ser então a base de uma ideia de um projeto. Então imagine, eu estou na minha empresa, eu tenho um indicador de sucata que não está bem, que está performando mal, eu tenho um indicador de produtividade que está com muita variabilidade, eu tenho um indicador de receita ou de margem operacional que não está indo bem. Então esses indicadores podem ser fontes de projetos. É como se o meu projeto fosse tratar de alguma questão que já está sendo importante para a empresa, de algum resultado que a empresa provavelmente já estaria correndo atrás. Outra fonte de ideia legal é o mapeamento dos processos. Então toda vez que a empresa faz esse mapeamento, nós sabemos e conseguimos identificar, normalmente a empresa já tem até isso documentado, quais são os processos mais críticos. E nos processos críticos é onde eu posso ter uma oportunidade bem legal de trabalhar com um projeto Lincei Sigma. Então processos críticos normalmente são processos que vale a pena a gente investir mais na questão da otimização desse processo, da redução de desperdício nesse processo, da redução da variabilidade nesse processo. Então buscando nesse mapeamento os processos críticos, com certeza a gente vai estar trabalhando uma temática interessante para o nosso projeto Lincei Sigma. Outro ponto são os desperdícios. Nós já falamos bastante desses desperdícios, dos oito desperdícios do Lincei Sigma. Então qualquer um desses desperdícios identificados na empresa são com certeza oportunidades de projeto Lincei Sigma. Se eu identifico na minha empresa um excesso de produção, um transporte desnecessário, defeito e retrabalho, todos esses desperdícios são boas oportunidades aqui de projeto. Outro ponto também é a necessidade de clientes. Como aqui no Lincei Sigma eu trabalho com a voz do cliente, a voz do cliente interno e externo, ele também pode me direcionar de acordo com a necessidade e com a expectativa que ele tem em termos de resultado, em termos de qualidade do meu produto. Ele pode me direcionar e dizer, olha, eu estou insatisfeito com tal ponto, eu estou insatisfeito com a qualidade do produto, com o tempo que está levando para você me entregar. Então esse direcionador do cliente, ele também serve como fonte de ideia para projetos Lincei Sigma. Nós vamos falar um pouquinho melhor disso quando a gente falar de voz do cliente. E benchmarking. Se eu comparo a minha empresa com o concorrente, vejo que o concorrente está melhor em algum ponto e eu quero correr atrás disso. Então eu também posso pensar nesse sentido. Então veja que aqui eu estou definindo para vocês onde vocês devem buscar ideias. E percebam que todas as formas de buscar ideias, na verdade a gente está querendo olhar para quê? Onde a empresa tem oportunidade. Seja porque o resultado está performando abaixo, seja porque o cliente está te direcionando ou porque o concorrente faz melhor. Mas são essas oportunidades, esses pontos que a gente quer buscar. via indicador, via processo, através dos desperdícios, na voz do cliente ou no benchmarking. Então imagine, nesse exemplo, é um exemplo de desdobramento de metas, onde a gente pode buscar ideias de projeto. Imagine que na nossa empresa, nós temos um sistema de gestão e essa área de sistema de gestão, ela definiu os principais indicadores da empresa. Esses aqui são os meus KPIs, de nível mais estratégico e com alguns desdobramentos. Então veja que eu tenho aqui nessa empresa alguns indicadores interessantes. Notas faturadas, notas não faturadas, custo de produção e custo administrativo. Então eu tenho aqui indicadores mais financeiros. Índice de satisfação, que está desdobrado em reclamações, recoletas e reconvocações. Ou seja, esses indicadores aqui remetem à questão da satisfação do cliente. Produtividade e nível de serviço. Produtividade do atendimento do exame, nível de serviço de espera para atendimento, para exame e do tempo de exame. Então esses indicadores aqui me falam um pouco sobre a questão da qualidade ou da produtividade do serviço oferecido. Então veja que isso aqui é um típico desdobramento de indicadores. Nesse exemplo aqui eu peguei da área da saúde. Então essa empresa é uma empresa que faz exames na área da saúde. Exames como ultrassom, análise clínica, enfim. E nesse cenário, o que nós podemos fazer? Avaliar quais desses indicadores estão performando abaixo do esperado e escolher esses indicadores de performance mais baixa para a gente poder trabalhar como um projeto Lean 6 Sigma. Avaliar quais desses indicadores Avaliar quais desses indicadores Obrigado.